Oi minha gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é na loja Barracão com as novidades da semana. Porque sim minha gente, toda semana essa loja tem novidade. Eu espero muito que vocês gostem, não esqueça de deixar o seu like, seu like é muito importante pra mim. E se você ainda não é inscrito, fique à vontade pra se inscrever e ativar também o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos, por aqui tem vídeo de achadinhos toda semana. E eu já começo com esse conjunto de xícaras para café, que é uma gracinha por R$16,99. Tem também esse outro conjunto com três xícaras por apenas R$7,99. E olha só que lindinho esse conjunto da Casa Ambiente. Tá saindo a R$39,99 o conjunto com seis xícaras. Também tem essas canecas por R$7,99. E essas por R$10,99. E ainda tem esse conjunto com três por R$13,99. E essas canequinhas esmaltadas por R$12,99. E olha só que baratinho esse conjunto de tigelinhas para sobremesa por R$14,99. E olha o que chegou também. Esse conjunto de copos no modelo Diamond ou Diamante por R$29,99. E ainda tem desses modelos de taças por R$49,99 o jogo. E olha só que o tamanho do 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 que o E esse de R$ 59,99. Também tem esse modelo de jarra por R$ 12,99. E essa moringa por R$ 24,99. E olha só esses modelos de potes. Esse conjunto de porta condimentos está na promoção por apenas R$ 39,99. E ainda tem também desse modelo em nox. E tem também assadeiras na promoção dessa vez da marca DINASTY ou DINASTY. Por R$ 39,99 esse modelo retangular. E R$ 32,99 esse modelo oval. Outro item que está na promoção também. Essa jarra elétrica por apenas R$ 49,99. E pelo mesmo valor tem também esse modelo de garrafa térmica na cor branca e na cor preta. E ainda no valor de R$ 49,99 tem esse misturador batedor manual. Chegou também essas tábuas em plástico por R$ 10,99 cada. Em plástico você encontra também esse porta-frios por R$ 8,99. Tem copo medidor por R$ 5,99. E você encontra também esses itens da linha US. R$ 5,99. R$ 5,99. R$ 5,99. R$ 5,99. R$ 5,99. E aí R$ 5,99. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Também tem balança digital por R$ 39,99. R$ 5,99. E se você está precisando de um carrinho para feira ou supermercado tem esse modelo por R$ 59,99. R$ 5,99. E para quem está curioso para saber se já tem itens de Natal na loja já tem sim. A gente inclusive já tem uma árvore montada. Eu não comemoro o Natal mas sempre fico muito encantada com a decoração. E atendendo a pedidos selecionei alguns itens com o tema. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Então é isso minha gente. Eu espero muito que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.